Eu, Rayane, minha irmã Raíssa e meu irmão Rony, o trio R3, a gente vai cantar o hino Preciso Melhorar, que fará parte do nosso primeiro CD. Deus não espera que eu seja perfeito, nem que a minha oração seja mais bonita. Deus só espera que eu seja sincero em minhas palavras. Deus só espera que eu seja verdadeiro. E pra ser verdadeiro reconheço que tenho falhado. De Deus muito tem exigido e pouco tem ofertado. Como a receberei, as bênçãos se não tenho pago o preço. Senhor, preciso melhorar, eu reconheço. Preciso orar um pouco mais, um pouco mais. Rejuar um pouco mais, um pouco mais. Preciso ser melhor do que sou, rasgar minha alma na presença de Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar para Deus. E pra ser verdadeiro reconheço que tenho falhado. De Deus muito tem exigido e pouco tem ofertado. Como a receberei, as bênçãos se não tenho pago o preço. Senhor, preciso melhorar, eu reconheço. Preciso olhar um pouco mais, um pouco mais. Rejuar um pouco mais, um pouco mais. Preciso ser melhor do que sou, rasgar minha alma na presença de Deus. Eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Melhorar para Deus, para Deus.